E mulheres que têm baixa reserva ovariana, quais são os protocolos? Nessas pacientes, vamos utilizar diferentes protocolos. Um, protocolos convencionais, aquela baixa reserva ovariana que quando vamos fazer uma avaliação com ultrassom, nós vemos, por mais que ela tenha um hormônio antimuleriano de 0,7 ou mais, 0,7 ou maior, essa paciente, talvez se tem muitos folículos, tenha benefício de dosagens altas. Ou seja, 225 ou mais, um tratamento de FIV convencional ou uma mini FIV utilizando dosagens mais altas, o que a gente chama de mini FIV plus. Por que plus? Porque é uma mínima estimulação, mas é uma mulher que terá mais do que 4 ou 5 óvulos. Então eu preciso, e como sempre falamos, na mini FIV checamos os níveis hormonais, sabemos onde que ela está, onde que eu quero chegar. E o mais importante é saber onde que eu quero chegar para estimular aquele número de folículos. E isto, a chave dos protocolos de estimulação. Quais são outras possibilidades, além da FIV convencional e da mini FIV que personaliza? Existe a outra que se chama dupla estimulação, ou duostim. Na New Hope Fertility Center, um centro nos Estados Unidos, eles já estavam fazendo isto, porque foram os chineses que começaram a fazer essa estimulação na fase lútea. Ou seja, você vai menstruar, vamos estimular durante 10, 12 dias, conseguimos os óvulos e continuamos estimulando durante outros 10, 12 dias e aproveitamos essa segunda fase também com folículos. É uma estratégia que pode ser utilizada com qualquer tipo de estimulação. A primeira estimulação pode ser tanto o mini FIV como o convencional. E a segunda, ela pode até ser mini FIV, mas aí sim, como a gente sabe que controlamos os níveis hormonais e vemos, em geral precisamos um estímulo que é bem superior, um estímulo que é praticamente igual ao de FIV convencional. Com dosagens de 225 ou dependendo dos teus níveis hormonais, pode ser menos, mas em geral são bem mais agressivos, utilizamos duas ou três vezes mais medicamento do que na primeira fase.